TBC Notícias, primeira edição está de volta, meio-dia e 29 minutos. Você que chega agora, seja muito bem-vindo. Aumenta o volume da sua televisão para os vizinhos saberem que nós estamos passando. 99631-1006 é o contato direto que você tem com a gente. Mande a sua mensagem, mande a sua reclamação. Quero saber como é que está no seu bairro, quero saber como é que está no seu setor, a sua rua. Você está satisfeito? Não está? Ah, essa é a bronca, 99631-1006. Olha, o Procon Goiás disponibilizou um ranking de 50 empresas que tiveram o maior número de reclamações em março. E a Danila Bernardes vai contar para a gente de que ramo são essas empresas. Danila, eu duvido que tem telemarketing no meio. Com você, bom trabalho. Olá, Túlio. Boa tarde para você, Carlinha. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha. Pois é, essa lista, ela é feita mensalmente. O Procon disponibiliza isso no site deles, justamente para o consumidor que acessa essa informação e evitar, né? Para ter algum transtorno aí com essas empresas na contratação de um serviço ou na compra de um produto. Esse ranking está aqui, ó, das mais reclamadas. Foram 7.222 reclamações só no mês de março, viu, gente? Essa lista é atualizada mensalmente. Então, aqui estão as três primeiras empresas de telefonia. Bingo para você, viu, Túlio? E em quarto lugar, distribuidora de energia, que inclusive não era comum ficar aqui entre as mais reclamadas. Subiu aqui para quarto lugar. Mas tem também aqui empresas, instituições bancárias, tem grandes varejistas, que são aquelas chamadas lojas de departamento. Então, são várias empresas que o Procon tem recebido aí, consumidores que não estão satisfeitos com essas empresas. Bom, quem vai falar um pouco mais para a gente sobre isso é o Edmar Rosa. Ele é gerente jurídico do Procon Goiás. Edmar, boa tarde. Eu queria que você começasse explicando para a gente. As empresas estão aqui, mas quais são os tipos de reclamações que o pessoal tem feito lá com relação a elas? Muito boa tarde. Primeiramente, é uma satisfação poder estar aqui orientando e esclarecendo todos os consumidores goianos em nome do Procon Goiás. Pois bem, essa é uma lista, ela é divulgada, a lei obriga que todos os órgãos de defesa do consumidor devam divulgar essas listas uma vez ao ano. O Procon Goiás inova e divulga essa lista, uma lista por mês. É bem interessante a gente observar que as primeiras cinco posições ali, as empresas simplesmente se revezam. Mas geralmente são as mesmas. Dificilmente aparece uma novidade aí. E a novidade que a gente tem nesse caso aí é essa distribuidora de energia que apareceu devido a grande repercussão no estado de Goiás. Mas quanto às questões mais reclamadas, quando se trata de operadoras de telefonia que estão nas primeiras posições, é a má prestação de serviço, é a cobrança indevida. São os principais assuntos mais reclamados pelos consumidores. Quando se trata de instituição financeira, geralmente são cobranças indevidas, cobrança que o consumidor não reconhece relacionada a compras no cartão de crédito, uma compra que o consumidor não reconhece que foi feita aquela compra. São esses os assuntos mais reclamados geralmente. Agora é importante a gente falar, Edmar, que essa lista aqui são as das mais reclamadas, só que o Procon Goiás também faz uma lista daquelas que está difícil resolver o problema, que não deu a solução para esse problema. Exatamente. Essa quantidade apresentada no ranking de reclamação agora, referente ao último mês passado, é referente às reclamações realizadas pelos consumidores. E isso significa que a empresa tem ao menos três oportunidades de solucionar os problemas, as reclamações do consumidor. E quando isso não é feito, aí sim é instaurado o procedimento administrativo, o processo administrativo com a imposição de sanções administrativas, incluindo multa. Agora, como que faz para poder denunciar um produto, um serviço, uma empresa, que o consumidor não ficou satisfeito, que teve algum problema? O Procon Goiás possui vários canais de atendimento. O consumidor pode fazer a sua denúncia na sede do Procon Goiás, que fica na Rua 8, no centro. O consumidor pode fazer a sua denúncia pelo 151, que é o nosso disco de denúncia. A denúncia ou reclamação também pode ser feita através do Procon Web. Basta que o consumidor acesse o site do Procon Goiás, lá ele vai facilmente identificar a plataforma do Procon Web. No Procon Web, ele pode fazer denúncias e reclamações, pode solicitar cálculos, o Procon também disponibiliza esse serviço, né? Tudo isso pode ser feito por lá. Edmar, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso telejornal. Edmar Rosa, que é gerente jurídico do Procon Goiás. Só para avisar para vocês, gente, a lista está disponível lá no site do Procon, que é o www.procon.gov.br. Então, você pode acessar, ver lá essas empresas que estão tendo reclamações, quais são esses tipos de reclamação, justamente para poder evitar transtorno. E você que teve algum, pode procurar a sede do Procon, pode procurar o site também para poder registrar. Túlio Carla, com vocês. Obrigado, querida. Obrigada, Danilo. Bom trabalho para você, sempre trazendo as maiores e as melhores informações. Bom trabalho.